Aquele nascimento, filha do rei Pelé, se manifestou sobre a morte do maior jogador de futebol de todos os tempos. Numa publicação nas redes sociais, aquela escreveu, abre aspas, Tudo que nós somos é graças a você. Te amamos infinitamente. Descanse em paz. Ela foi quem acompanhou todo o tratamento do Pelé, sendo sempre a responsável por atualizar o estado de saúde do rei. Ao longo da programação, a gente vai trazendo essas homenagens para você acompanhar automaticamente não só os principais jogadores, mas qualquer pessoa gostando ou não de futebol, todo mundo conhece Pelé. A trajetória é unânime, extremamente talentosa, cheia de luz e de muita maestria, que foi tudo isso que ele fez ao longo de tanto tempo.